20 anos depois, os dois idiotas mais famosos de Hollywood estão de volta com o Doidos à Solta de novo. A comédia é uma sequela de um grande sucesso dos anos 90. Jim Carrey e Jeff Daniels animaram a estreia do filme em Los Angeles. É incrível. O filme transformou-se em algo intemporal. É esse o motor da sequela. Foi por isso que o fizemos, para os fãs. Não gostamos de sequelas, mas pediram-nos muito para fazê-la. Desta vez, Lloyd e Harry decidem fazer uma viagem para encontrar o filho que Harry nunca soube que tinha tido. Os dois atores mostraram-se surpreendidos com a quantidade de políticos que gostaram da comédia realizada por Bobby e Peter Farrelly. E foi tudo para uma gaga? Sim. Isso é incrível! O Kim Jong-un visitei-o apenas por diversão. O Putin ligou-nos para dizer que adorou o filme. Doidos à Solta de novo estreia em Portugal a 4 de dezembro. O que você acha que isso significa, Harry? Lloyd, eu vou ser um filho! Ah! Olha o post-mark! Em 1991. Eu tenho uma garota. Eu me deixei para dar uma garota. O que se nós vamos tracká-la? Você está hot por minha garota! O que? Am I right? O que? Am I right? O que? 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 Eu sei que isso é meio d�annos, mas eu tenho que ter essa. Aqui é meu meu dadado. Ela está meado em holdes.